Antes de começar o vídeo, vamos falar um pouco sobre o que é o eixo de equilíbrio gravitacional. Enquanto nós vivemos no planeta Terra, todos nós recebemos a influência da gravidade, qualquer que seja a sua postura, uma parte do seu corpo o mantém conectado com a Terra. Por exemplo, na postura de pé, nossas pernas sustentam nosso corpo e nossas pernas formam o eixo. Este eixo denomina-se de eixo de equilíbrio gravitacional da postura de pé. Tudo que existe na Terra tem gravidade e essa gravidade coincide com o eixo que passa pelo centro da Terra, eixo gravitacional. Quando o eixo de equilíbrio gravitacional coincide com o eixo gravitacional dentro da tolerância, a mente e o corpo estão em um estado estável. Porém, se o eixo de equilíbrio gravitacional se desvia com muita facilidade, esse desvio provoca diversos problemas. Na figura abaixo, você pode ver uma pessoa dentro da tolerância e que está estável, e outra pessoa com alguns sintomas que está fora da tolerância. Agora vamos falar um pouco sobre como é o ajuste do eixo de equilíbrio gravitacional. Isso, como que você descobre? Inclinando o corpo. Há fenômenos em que a inclinação do corpo para algumas direções melhora os sintomas. Isto acontece porque a inclinação faz com que o eixo de equilíbrio gravitacional coincida com o eixo gravitacional. Vamos falar como ajustar esse desequilíbrio. Vamos falar sobre como ajustar o eixo através do talus. Quando se estimula o talus na direção da inclinação do corpo, o eixo do equilíbrio gravitacional se ajusta. Não realizamos esse ajuste porque o talus se encontra desviado. Nós ajustamos o talus para mandar a informação para o cérebro. Necessária para o ajuste. No entanto, como o estímulo físico fica restrito em função de autodefesa do cérebro, presume-se que o que chega ao cérebro não passa de 20% do estímulo. Dessa forma, o tempo de duração do efeito também fica restrito. No processo em que procuramos métodos mais eficazes para emitir as informações para o cérebro, descobrimos o corte de cabelo, as flores, a caligrafia, a pintura, as fotos, os alimentos, os movimentos humanos e suas formas. Podemos ajustar o eixo de equilíbrio gravitacional usando diversas formas. E uma das formas é ajustando o talus. E uma das formas é ajustada para o cérebro. E uma das formas é ajustada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.